E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui mostrando um tomatinho azedinho aqui comum que nasceu aqui na minha chácara, tomatinho nativo mesmo, não foi plantado, nasceu aqui na chácara, muitos conhecem por tomatinho, tomatinho caipira, tomatinho azedo, na verdade eu conheci uma espécie de um tomatinho que era um pouquinho maior do que esse e realmente ele era muito azedo, mas esse daqui não é tão azedo não, parece uma gota, não é tão redondinho que nem aquele tomatinho azedo, é gostoso esse tomatinho, não é muito azedo, um gosto muito bom, por ele ser pequeno assim talvez não vai estar conseguindo comer salada, alguma coisa assim, dá para fazer também com ele inteiro né, mas fica muito gostoso colocando no meio do arroz e alguns pratos que vocês forem preparar aí, vou estar fazendo uma colheita aqui dele hoje para vocês, para vocês que estão vendo aí né, vou participar com vocês aí nesse vídeo, para quem gosta isso aqui é muito interessante, tomatinho nativo mesmo, caipirinha mesmo aqui do sítio, não tem alteração na genética, nada, que ele nasce aqui ele dá, nem mata, bonitinho ele né, então vou formar aqui uma gota, e desse pé aqui eu espero estar tirando semente aí para estar assameando aí, para estar nascendo mais e bastante ainda, tem muitos verdes ainda aqui e produzem pessoal, do jeito que nasce aqui produz por conta dele mesmo, sem nenhum tipo de adubo, é isso aí pessoal, a colheita de hoje está feita aí ó, vai dar para minha esposa estar colocando aí no meio do arroz, fica uma delícia pessoal, e curte o vídeo aí pessoal, compartilhe aí com seus amigos, e quem não é inscrito, se pode se inscrever, se inscreva aí no canal, estarei postando vídeos para vocês aí, relacionado aí a plantas, frutíferas, é isso aí, falou pessoal, até a próxima, fiquem todos com Deus.